Com o objetivo de dar continuidade formativa de discípulos missionários que vem sendo realizada ao longo dos últimos anos, a Coordenação Diocesana de Iniciação à Vida Cristã promoveu nos dias 12 e 13 de novembro o segundo seminário de Iniciação à Vida Cristã. A Iniciação à Vida Cristã é um processo de crescimento de fé de forma gradual e permanente, que vai fortalecendo o encontro pessoal com Jesus e o Evangelho. Nesta segunda edição do seminário, o evento foi realizado a nível de diocese e contou com a assessoria da Comissão Catequética que trabalha os documentos da CNBB. Nós estamos agora no segundo seminário de Iniciação à Vida Cristã. Iniciação à Vida Cristã é um espírito, é um movimento que nós acreditamos que precisa a igreja adquirir ou exercitar para a percepção do Espírito Santo nas suas pastorais, nos seus movimentos, nas suas ações. É um momento que nós estamos aqui, com várias paróquias presentes aqui da Diocese de Balsas, exatamente para essa experiência do sentir. sentir o Espírito Santo, sentir a vida de Deus através da nossa vida. E aí a catequese é uma pastoral, é um movimento que nós acreditamos que a porta de entrada é o berço, é o celeiro dessa experiência. Iniciação à Vida Cristã das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos, enfim, todos nós precisamos ser iniciados. É o segundo seminário e ele é objetivo a construir um projeto chamado Projeto de Iniciação à Vida Cristã. O seminário é um fruto da parceria e do trabalho das coordenações de catequese em prol da Iniciação à Vida Cristã. Esta parceria promove um trabalho de comunhão e participação, tanto dos catequistas, como também os grupos de liturgias que se lembram nas comunidades. A Iniciação à Vida Cristã, ela é a base, na verdade, da comunidade, da igreja, é onde engloba praticamente todas as pastorais. Como? Porque é onde vai estar iniciando, onde vai estar iniciando, ingressando a criança, o adolescente e o jovem na catequese, na caminhada de Jesus. Então, com certeza e consecutivamente, todas as outras pastorais também estão envolvidas nessa Iniciação à Vida Cristã que deve ser iniciada. Não é só porque é criança que deve ser iniciada só as crianças, não, todos devem ser iniciados. Aquelas pessoas que ainda não têm uma vida de comunidade, não é catequizado, que deve sim procurar nossa comunidade, deve procurar as comunidades do seu bairro para estar fazendo essa Iniciação à Vida Cristã e assim, consecutivamente, está sendo iniciada. A formação proporcionou a interação entre os religiosos e agentes de pastorais, como catequistas, membros de liturgia, pastoral do batismo, pastoral da juventude e outros. Participar do seminário é muito importante porque a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre a Iniciação à Vida Cristã e desenvolver na nossa catequese um trabalho mais voltado para as ações, aquilo que, de fato, o documento nos orienta, para trabalhar com os nossos catequizandos dentro da nossa paróquia. Obrigado.